No estado são 151 milhões de reais. Exatamente. Como foi elaborado o projeto para trazer esse dinheiro para o nosso estado? Foi com a participação, principalmente assim, em nosso secretário, no início de janeiro, inclusive, foi a Brasília levar uma carta do nosso governador solicitando a inclusão do Rio Grande do Sul nesse conjunto de cidades que seriam premiadas com esse recurso. Então, assim, houve uma intervenção política bastante forte por parte da nossa secretaria, do nosso secretário e sua assessoria. O governador também teve um papel fundamental de mostrar a importância do estado de ser incluído nesse programa. Porque nós não temos ninguém do Rio Grande do Sul no conselho consultivo do IFAN e nem mesmo como nenhum membro da sociedade civil gaúcha participando lá. Por que isso, diretor? Em nível, tudo isso em nível federal, nacional. Isso eu vou te dizer que eu não vou saber te responder porque, na verdade, a minha atuação é em nível estadual. Na verdade, você teria que conversar com o pessoal do FAN. Apesar que quando a senhora diz que o governo gaúcho foi, através do secretário, ele pediu, isso é ótimo. Mas nós não precisaríamos ter uma representação permanente nesse conselho consultivo, os membros da sociedade civil, na sua opinião? Na verdade, em termos de FAN, a participação, nós temos um diálogo muito próximo, muito permanente de ter trabalhado tecnicamente. Porque eu acho que isso é até um exemplo, que deveria ser seguido em outras instituições. O que permeia nosso trabalho é um trabalho técnico. Não é? Entendeu? Então, independentemente da questão política, nível federal, agora existe todo, não sei se os partidos são os mesmos, tanto estadual quanto federal, mas anteriormente, quando não era assim, nós tínhamos um diálogo permanente com o FAN, porque o mais importante, o patrimônio, está acima de qualquer questão política. Buscar os recursos para o Estado é exatamente o papel dessas instituições, de trabalhar essa questão de viabilizar formas efetivas de preservação. Não adianta tu tombar e não ter recursos para restaurar, para preservar, para trabalhar, o patrimônio, entende? Sim, e para fiscalizar, porque, por exemplo, no caso do mercado público, que agora vai ser contemplado com uma boa verba, a maior, me parece, no Rio Grande do Sul. É, inclusive. Mas, assim, a gente sabe que o mercado público não precisaria ter queimado daquela maneira se tivesse prevenção de incêndio. Então, assim, essa fiscalização, porque vem essa verba, restaura o mercado público, deixa tudo inteirinho, e daqui a alguns anos mais um incêndio, porque falta a prevenção, que é a parte, claro, daí já do município, né? Mas como vão fiscalizar, como vão fazer essas exigências de conservar, porque esse dinheiro todo é público, vem, reforma o mercado público, e aí fica jogada as traças, porque não tem uma prevenção, um mecanismo de prevenção de incêndios ou de outros danos que podem ocorrer, né? Isso vai ter uma fiscalização? Está também previsto dentro dessa verba? Como é que vai ser fiscalizado isso? Olha, a fiscalização, ela é feita no momento da execução da obra, né? A partir do uso... Mas vão ter exigências depois para ser continuadas? Geralmente a gente tem colocado, no nosso termo de referência, a sustentabilidade, né? Lá no mercado público, inclusive o mercado público não estava incluído no PAC, ele foi incluído em função do incêndio. Esse recurso que vai ser utilizado agora na restauração do mercado, seria utilizado em outros projetos que acabaram ficando fora. Então, veja bem, não é? Isso diminui um pouco o valor que estaria disponível? Não o valor, mas a destinação do recurso. Outros projetos estavam listados para ser incluídos, estavam incluídos aqui no Rio Grande do Sul, e aí tiveram que ser retirados da listagem para serem incluídos no mercado. Então, assim, o mercado público, foi aquela tragédia absurda, mas passa pela questão do uso daquele espaço, em função de algumas, vamos dizer assim, sobrecargas, sobrecargas na instalação elétrica, né? Então, a quantidade, os circuitos são calculados para uma capacidade X, com uma reserva, né? Uma boa reserva que tem que ser feita, só que estava existindo mais do que isso, né? Um acúmulo de, vamos dizer assim, de equipamentos sendo utilizados num circuito. Então, isso, a questão da fiscalização passa pela própria consciência das pessoas que utilizam, sabe que é um prédio histórico, né? Mas não tinha nenhuma prevenção, né? Porque quando começou o incêndio, não tinha nenhum mecanismo para impedir aquele incêndio, não precisaria ter sido usada agora toda essa verba que seria deixada outra coisa. Se tivesse esse mecanismo para, já, para a prevenção, né, de incêndios, não tinha, não deveria também ser uma... Com certeza, inclusive agora, essas leis, né, em função daquela tragédia de Santa Maria, a gente vai aprendendo com as tragédias, infelizmente, né? Ou deveria aprender, né, para que não se repetissem, infelizmente, acho que fica um certo período, depois passa, depois volta a outra tragédia, aquela história. Eu acho que, sim, a legislação com relação ao PPCI, né, é o projeto de prevenção de combate a incêndio, tem que ser rigorosa, rigorosa. E assim, ó, e tem que... E os técnicos... É uma questão, assim, ó, de... Exatamente, de vida humana, né? Não colocar em risco tanto a vida humana e o patrimônio também. E o IFAI tem alguma ingerência sobre isso quanto a prédios históricos? Nossa, eu posso te dizer, por exemplo, na Lei de Científico à Cultura, nenhum projeto aprovado se não tem PPCI aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Isso foi um regramento estabelecido lá, que não era antes exigido, mas isso faz uns seis ou sete anos, a partir, né, da participação de técnicos dentro da Diretoria de Economia da Cultura. Houve sempre essa exigência, nós sempre exigimos, inclusive, acessibilidade também, que é uma NBR, né, 90, 50 lá, já de 90, da década de 90, e, infelizmente, não... A gente tem algumas dificuldades com os nossos prédios históricos, porque, né, não foram concebidos com esses elementos, né, mas a gente tem feito adequações, adaptações, isso faz parte, vamos dizer assim, do nosso compromisso, da nossa responsabilidade. Muitas vezes a gente não consegue, com a rapidez e com a eficiência necessária em função de todas essas dificuldades, mas é a nossa prioridade sempre, sabe, e essa questão, com certeza, agora no projeto de restauração, vai ser feita um projeto de prevenção, deverá ser, não sei, nessa parte da Prefeitura, é outra instituição, é que trabalha a EPAC, né, que é a Equipe de Patrimônio Histórico Cultural do Municipal, e o próprio pessoal lá do Monumenta, que trabalha essa questão, é que vai trabalhar o projeto, né, e tal, então, possivelmente vai ser contemplada, sim, essa questão da prevenção, e outra questão é o uso, né, gente, o prédio histórico respeite, vamos respeitar um prédio histórico, né, a gente restaura o prédio histórico com o pé na parede, pichação, né, então acho que as pessoas têm que ter essa consciência, na sua própria casa, né, acho que a gente tem que educar as crianças, não estar destruindo, né, destruir, preservar, acho que é uma questão de educação, voltamos à educação de novo, a educação, com certeza. E a gente fala patrimônio, quando a gente fala patrimônio histórico, a gente pensa em prédios, monumentos, mas é importante também o patrimônio imaterial, né, o IFAI trabalha com isso também, cuida disso, e é interessante, valoriza, ajuda na valorização do patrimônio imaterial? Com certeza, a gente já temos uma lei estadual, né, isso é uma questão recente, quer dizer, a trajetória do patrimônio, ela foi avançando, né, do prédio isolado, do prédio pedrical, hoje, né, a gente tem tombamentos de sítios históricos, né, conjuntos, sítios, paisagem cultural, a gente está trabalhando também com essa dimensão da questão ambiental, né, patrimônio cultural inserido, né, no ambiente urbano, no ambiente natural, então, nós estamos avançando nesse sentido, e o patrimônio imaterial é a essência de tudo, então, inclusive, o tombamento de sítios históricos deveria passar por um levantamento, um INRC, né, que é feito, um registro do patrimônio imaterial, porque a essência, a alma do patrimônio está ali, as pessoas que detêm, a convivência, aquilo ali é o patrimônio, né, se não acontece aqueles cenários, por exemplo, como Tiradentes, né, Salvador, que foi tirada a essência do patrimônio, a população e construídos cenários, então, aquele esvaziamento dos centros históricos, o patrimônio material deveria estar sempre presente em tudo, sabe, então, essa integração, dessa visão, né, holística, não pode separar patrimônio arquitetônico do patrimônio cultural material. E incentivar a memória desse patrimônio. Sim, ele está junto, ele está junto, entende? O patrimônio identificado é apenas, vamos dizer assim, o elemento tangível, né, porque o patrimônio está ali, o patrimônio material perpassa, está dentro daquelas paredes, está dentro daquele sítio histórico, entendeu? Na vida da população, nos hábitos, né, na sua gastronomia que é feita localmente, na cultura, na religiosidade. eu vou falar um pouquinho de economia da cultura, tá, com relação a esses projetos todos, a gente tem aqui a cidade de Pelotas, São Miguel das Missões, Jaguarão, recebendo esses recursos, recursos que são investimentos nesses patrimônios, nesses prédios, mas de que maneira isso tudo retorna depois economicamente para a sociedade, para essas cidades. Eu pego o carona no Newton e pergunto que obras em Pelotas, Jaguarão e São Miguel das Missões serão feitas? Eu posso ler aqui porque eu sou muita coisa, né, não vou me, eu trouxe essa aqui se tu me deixar eu colar. Olha, eu tenho a lista de bens aqui, por exemplo, é uma série de obras, vamos dizer, aqui em Porto Alegre, é basicamente, a conclusão da Praça da Alfândega, a intervenção na Praça da Matriz, só um pouquinho, então eu não estou achando a minha lista aqui, só um pouquinho. Só em geral, assim, só o que mais. E em Jaguarão, por exemplo, a finalização da antiga enfermaria militar que é tombada em nível estadual, então vai ser um centro de informação do Pampa, então é lá da Unipampa, é o centro de interpretação do Pampa. Ele vai ser finalizado, a finalização do Teatro Esperanto, que também já estava recebendo recursos, então é para finalizar, a Igreja Matriz vai ser recuperada, o Mercado Público, que é um bem tombado em nível estadual, então ele vai ser todo restaurado, o Antigo Fórum também, é um bem tombamento em nível estadual, vai ser restaurado, a Antiga Inspetaria de Veterinária, a Requalificação da Praça, do Casarão, e lá em Jaguarão algo extremamente importante, vai ser restaurado o Clube Social 24 de Agosto. O Clube Social 24 de Agosto é um bem que foi tombado pela atual gestão, agora, cultural, do nosso atual secretário, é um bem, é um clube de negros, porque nessa, em função, havia sempre essa cidade, essa distinção, no clube de branco não entrava negro, então os negros fundavam seus clubes, mas em Jaguarão nós tombamos esse clube de negros pelo valor imaterial, pela importância que ele tem para aquela sociedade, principalmente aquela comunidade negra, então essa abertura do patrimônio é importante registrar, e ele vai ser contemplado, vai se trabalhar com a Prefeitura, com os próprios associados, o IFAM, o IFAI, vai discutir diretriz de intervenção, qual é o tipo de uso que eles vão querer fazer dentro desse clube, se vão querer colocar, por exemplo, uma biblioteca, alguma coisa assim, então acho que isso é muito importante colocar, deixar claro, essa abrangência desse projeto, entende, que não é só questão do restauro material, mas todo esse trabalho de requalificação cidadã, vamos dizer assim, né? Ok, Miriam, muito obrigado pela participação no Frente a Frente de hoje, tirando essas dúvidas, falando um pouco mais sobre o patrimônio histórico aqui do nosso estado, do nosso país, agradeço a tua presença, agradeço a presença dos nossos colegas jornalistas, e também a sua companhia, a sua audiência, o Frente a Frente de hoje fica por aqui, nós voltamos na próxima semana, até mais! O Frente de hoje, e aí